Souza Júnior, entre todos os blogueiros que estão na noite de hoje, hoje é adversário também de Luiz Cardoso, não puderam comparecer Luiz Cardoso, Neto, Luiz Pablo, Marcelo, enfim. Lígia, esse primeiro contato propriamente dito, e para quem não me conhecia, na verdade, só de um contato do Wellington do curso épico. Quem é o Wellington do curso épico? Eu sou de família de origem humilde, meu pai me deixou, eu tinha sete meses de nascimento. Eu não tive vida boa, não tive vida fácil, estudei em escola pública, quando comecei a me entender com a gente, eu comecei a compreender as dificuldades, as mazelas, por estudar em escola pública, por não ter sido criado por pai, que é a figura paterna em casa, minha mãe era dona de um prostíbulo, e eu não tive contato com minhas duas irmãs mais velhas, a necessidade, a pobreza era muito grande, minha mãe teve que dar, tuas, meus filhos, não teve como criadas. E eu nasci na pobreza, nasci na humildade. E eu tinha tudo para não estar aqui hoje, eu tinha tudo para ser um marginal. Eu morava na periferia de Teresina, convivia com a marginalidade, mas as portas que Deus me abriu, eu hoje reconheço o que Deus tem feito por mim. Eu sou humildemente a Deus, eu acredito em Deus, não sou correto, sou pecador, sou cheio de falhas, mas sou humildemente a Deus. E reconheço hoje as unidades que Deus tem feito na minha vida. E hoje, o que eu tenho de mais importante na minha vida é Deus. Depois de Deus, a minha família e o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Você pode estar me perguntando, Wélio, por que você, de um empresário bem-sucedido, de lidar com a educação, quantas pessoas já passaram pelo curso Wélio e que hoje estão na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal, são auditores fiscais, estão como agentes de trânsito, como barras municipais, estão no TRE, TRT, Banco do Brasil, enfim. A quantidade de pessoas que já passaram pelo curso Wélio e já lograram êxito, já conquistaram a vaga no mercado de trabalho. Nós nos orgulhamos por isso. Mas aí você pode perguntar, Wélio, o que você quer com a política? O porquê de você tentar, como tentou em 2010, ser candidato a deputado federal, ficou como segundo suplente, a sua luta, o seu embate em 2012 para tentar uma vaga de vereador. E o porquê? Eu não tenho necessidade na política. Eu tenho um bom carro, eu tenho um bom apartamento, eu tenho os três cursos com sede próprias, eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. Deus tem abençoado o meu trabalho, os meus alunos, os meus professores. Mas eu acredito que eu ainda tenho uma missão e acredito nessa missão na política. Fiz uma campanha para o deputado federal em 2010, uma campanha totalmente independente, sem padrão político. Eu me orgulho, eu sou envaidecido. No PSL, me interpretado mal, me chamando de arrogante pré-patente. O que eu sempre deixei bem claro é que eu fui eleito no segundo suprente deputado federal, mas sem compra de votos, sem padrão político, sem dinheiro de campanha política, sem financiamento público. Foram 23 mil votos conscientes de alunos, de ex-alunos, que acreditaram na minha pessoa como uma forma de uma diferença na política. E quando eu escolhi o PSL, eu já estava filiado ao PSD. Eu fui para o PSL e me desculpa de vontade. Foram acreditar nos quadros do PSL. E fui para o deputado federal do PSL, tive toda a abertura do PSL. Mas a minha surpresa é que em 2012, quando ressaltei a minha intenção de ser candidato a vereador, eu fui rechaçado. Hoje, totalmente superado, eu não guardo mais vago no meu coração. Eu já consegui perdoar Francisco Carvalho e Perevinha, mas eles não foram corretos, eles foram covardes. E a reunião de hoje, o jantar que eu estou oferecendo a vocês hoje, tem três objetivos. O primeiro é agradecer a todos vocês, pelo apoio que eu tive em 2012, porque o meu contato com a imprensa era, propriamente dito, comercial. Quando eu comecei a anunciar, meu primeiro anúncio foi o jornal imparcial, o jornal imparcial era o Revolução Francisco. Então, eu era sargento do Exército, cheguei na Revolução Francisco para fazer anúncio. Sullivan trabalhava com o jornal imparcial na época. Eu vou orgulho tê-lo na noite de hoje aqui neste ano. E todos os cursinhos, infelizmente, não eram levados a sério. Para alguns picaretes que já surgiram, infelizmente, não eram levados a sério. E eu fui, inclusive, tratando mal. Tinha que pagar a vista e assim por diante. E hoje eu tenho um bom relacionamento. Hoje eu tenho respeito e caridade para onde eu ando. Todo o nosso trabalho, na frente do curso é, no Estado do Maranhão, no Parcial, no Jornal Pequeno, em Tratiba Tanga, em todas as emissoras de rádio e de TV. Então, no ano passado, eu tive um contato mais aproximado. Onde muitos disseram que radialistas, jornalistas, que blogueiros, alguns são mercenários, são pedintes. Mas eu não fiz, claro. Eu tive apoio de todos. E o primeiro que esteveu a mão foi o seu Renato Souza e Renato Souza junto. Leitando. E eu tive o cara de uma pessoa muito grande. Eu passei um mês na rádio de vocês, todos os dias. Tomava café junto, de sete da manhã até nove horas. Depois, Mônica Moreira Lima. E todos viram o meu suplício. A falta de respeito de um partido político em não deixar o cidadão figado, que foi útil ao partido, candidato a deputado federal, suplente a deputado federal, foi útil ao partido em 2010 e não ser útil em 2012. porque estava em conflito com os interesses internos dos donos do partido. E aquilo era um trago muito grande para mim. Eu não conseguia compreender. A covardia naquele momento. E a única coisa que eu queria era a oportunidade de todo cidadão de votar e ser votado. de ser representante da população em São Luís. E eu acreditava que eu tinha potencial para isso. Eu estava amadurecido e trabalhando para isso. Hoje eu tenho 42 anos de idade. Hoje eu tenho amadurecido no meu trabalho. Hoje eu tenho amadurecido nas minhas relações sociais. E no ano passado eu fiz o primeiro encontro, a primeira reunião, o primeiro de dar a conferência. E eu fiquei muito contente naquele momento. E hoje estou nesta oportunidade para ressaltar para vocês o quanto isso foi importante para mim. Por quê? Naquele primeiro momento me trouxe até hoje o respeito, a admiração e o apreço do povo de vocês. Eu sancrei muito na eleição para a vereadora. Eu fui muito humilhado. Eu fui um trajado. Quando eu fui entregar minha documentação no PSL na sexta-feira à noite, disseram que o presidente da verdade tentaram me encontrar. Eu sou todo homem que tem um peso, mas não consegui me encontrar. Até porque eu não estou à vida. Mais uma vez, deixando bem claro, eu estou em uma política pela palavra da lei. Terminou a campanha política para o deputado federal, eu não tenho nenhum cargo público em um estado e em um estado. Terminou a campanha para a vereadora, para a prefeita, eu tenho cargo na prefeitura e em um estado. Não tenho um cargo político. Sou totalmente deprimido. E hoje eu vou fazer esse avanço para vocês, porque eu estou ainda em conflito. Uma grande dúvida. Estou saindo oficialmente do PSL e a minha única razão de sair do PSL é o desrespeito ao cidadão, o desrespeito ao filiado. Quando eu vejo uma propaganda do PSL chamando a atenção de nossos filiados, me causa tristeza no coração pela pauta de respeito para o cidadão. Por que eles me chamaram antes? O Hélio, o que aconteceu em secretário da vereadora? Para algum partido aqui, um partido companheiro? Ou então te viram, procuram outro partido? O Hélio, você foi muito ingênuo, fui, e a Bíblia diz isso, feliz de um homem que acredite em outro homem. Mas eu confiei, eu acreditei. E acredito que na política eu tenho homens sérios. E eu tenho um propósito, e desse propósito eu vou permanecer primeiro nesse propósito. Eu não estou entrando na política com interesse próprio. Eu tenho interesse coletivo. Esse é o meu objetivo. Tanto que depois da eleição para a vereadora e para a prefeitura de São Luís, eu permaneci na minha, não tenho apoio a ninguém. E a minha dúvida é em qual partido me alocar? Em qual partido não seria se na oposição, se na situação, se numa terceira possibilidade, numa terceira via, enfim. Desejo o mandato de deputado estadual. Estou anunciando para vocês hoje. Muitos acreditavam que ia para deputado federal. Estou anunciando a noite de hoje sobre a candidata a deputado estadual. E pretendo para o partido que eu tenho respeito, que eu tenha diábil minha voz e eu possa, desse partido, dar a minha sugestão, a minha opinião, e tenha humildade suficiente. Se não conquistar a vaga para deputado estadual em 2014, estou à disposição do partido para ser candidato a vereador em 2016. Da mesma forma, eu quero que o partido deixe à vontade, se porventura conquistar a vaga para deputado estadual, deixar sujeir a mais alta e trabalhar com São Luís e na possibilidade de uma candidatura perfeita por São Luís. Enfim, eu tenho um objetivo na política. Eu, eu, muitas das vezes, já saí do curso de Edmontes Castela e nasci em ciclado em cima de mototáxi. Não é vergonha nenhuma para tentar triplar o trânsito em São Luís. Eu lido com a educação e fico estarecido em conviver, em viver o Estado que eu amo, que eu sou Piauí, e o Estado que me abrigou, o Estado que me acolheu, ser o pior Estado da Federação. Não temos saúde, não temos educação, não temos segurança e não temos emprego. Tem que ir para o saldo e acredito mal. Imagina quem não tem, vocês sabem disso. Qual o emprego do Maranhense? O Maranhense não tem emprego. Ou é funcionário público, estatual, federal, municipal, ou trabalha na prestação de serviço, ou no comércio. Não tem uma grande empresa instalada em São Luís. Vale e a Lumar, os maiores casos, os maiores salários da Vale da Lumar não são de Maranhense. Os maiores carros, os salários da Lumar são de outros Estados. Segurança pública, todos nós podemos estar recitados com a onda de criminalidade. E é um absurdo, São Luís é uma ilha, mas é um cinturão de pobreza, de miséria, e todos nós sabemos disso. Por último, a educação. Nós estamos na pior escola do Brasil. Infelizmente, eu que lido pela educação, e eu não sou me assinado. O nosso curso, não é porque eu fui candidato ao deputado federal em 2010, e em 2012, para vereador, que eu faço política no curso web. Quem conhece o curso web, desde o princípio, nós temos um curso acessível, com mensalidades baixas, e nós ajudamos na medida possível. Quantos de vocês já bateram na porta, e na medida possível, eu vou te ajudá-los, e vou continuar de portas abertas. É esse o meu objetivo, tanto na minha vida como empresário, na minha vida como educador, e na minha vida como político. Hoje, eu tenho a presença de gente lá, e de mais do seu curso de informação que vivo, para sargento do exército, para a ESA. Ele teve um problema de saúde, e teve que trancar sua matrícula. Eu fui sargento do exército durante 15 anos, e aprendi muito na casera, a ter respeito, a respeitar as pessoas mais velhas, a respeitar o próximo, e é isso que eu tenho feito no meu dia a dia, e na minha vida. Mais uma vez, vou deixar bem claro, eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, e a decisão de sair para deputado estadual é por isso, é para dar atenção, continuar dando atenção, eu vou ser deputado estadual e meio, reputado do Maranhão, e vou continuar educando, vou continuar com as minhas atividades, e nada vai alterar, e nada vai atrapalhar, e vou ser um deputado assíduo, pontual, presente, em todas as discussões, para melhorar o Maranhão, e a cidade de São Luís, vocês podem ter certeza disso. Então, o meu objetivo na noite de hoje, primeiro, era chamar a atenção de vocês, e o agradecimento de todos vocês, para essa compartilhação, para esse jantar. E, deixar bem claro, que eu tenho uma alegria no coração, desde agosto todo passado, até o presente momento, que foi a atenção de vocês, foi o carinho de vocês, foi o respeito de vocês, eu sou respeitado por todos vocês, eu sangrei por uns três vezes, mas eu, graças ao meu advogado, que está aqui hoje, o doutor Américo Lobato, e o doutor Carlos Lula, me mantiveram, respirando sobre aparelhos, e o que eu deixei bem claro para eles, eu quero levar até o dia da eleição, e conseguir, foram quatro mil votos, honestos, limpos, de pessoas que acreditavam, que o Hélio, mesmo subjurte-se, mesmo brigando na justiça, e confiaram, e acreditaram no potencial, e que pode ser diferente. E eu tenho orgulho, no que eu faço, eu tenho orgulho, de cada um de vocês, e defendo, cada um de vocês, quando tem que falar besteira, de que fulano é necessário, de que fulano faz isso, eu tenho orgulho, da amizade, do carinho, do respeito, que vocês têm para o que eu, do Hélio. E na noite de hoje, eu vou resumir, numa única, numa única palavra. Anunciando a minha saída oficial do PSL, pela falta de respeito ao cidadão, anunciando que sou pré-candidato a deputado estadual, já recebi muitas propostas, desde PSD, PCdoB, PHS, PSDB, PP, PR, PSDC, são muitas as propostas. Nos próximos dez dias, eu vou anunciar, o meu caminho, vou anunciar, onde eu pretendo permanecer, e disputar a eleição, para a deputada estadual. Mas, a noite de hoje, eu resumo, para vocês, o meu, muito obrigado, a cada um de vocês, e de dom, que Deus esteja, nos seus braços poderosos, sobre a cabeça, de cada um de vocês, conceda tudo o que deseja o coração de vocês, eu sou um homem realizado, eu ajudo a minha família, eu ajudo as pessoas que estão próximas de mim, não estou falando de besteira, mas, se Deus hoje, quisesse me levar nesse plano, eu sou um homem realizado, eu vivo intensamente o meu dia a dia, trabalho, me divido, faço os meus agradecimentos, as minhas orações a Deus, e eu sou um homem realizado. E, na noite de hoje, o meu coração se enche de alegria, está diante de vocês, porque vocês, valorizam o ser humano, vocês, como imprensa, blogueiros, radialistas, jornalistas, comunicadores, vocês são independentes, não baixa a cabeça de vocês, nem para nada, nem para mim, e permaneçam assim, sejam altivos, sejam independentes, e, na política, assim como na imprensa, você não pode ser nem situação, nem oposição, você tem que ser independente, para poder chamar atenção, mesmo que você tenha apoiado, na última eleição, mas está vacilando, você tem, humildade, ter seriedade, para chamar a atenção, porque todos erram, e podem errar, e podem se corrigir, dos seus erros, e vocês, eu tenho respeito e carinho, pela forma que vocês conduzem, a vida profissional de vocês, mais uma vez, o meu muito obrigado. Então, eu muito dependo, conceder a palavra a vocês, para não ficar, eu quero que vocês, continuem comendo, continuem lendo, fiquem a vontade, que o objetivo não era isso, não era uma coletiva de experiência, era oferecer o segundo, e eu me auguro de fazer isso, que todas as pessoas, possam até imitar, para que façam, da maneira correta, mas é que tenhamos, o terceiro, o quarto, o quinto, e o bom relacionamento, que eu tenho com vocês, mais uma vez, eu sou feliz, com esse bom relacionamento, que eu tenho com todos vocês, mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Obrigado.